E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho e rumo aos 600 mil inscritos rapaziada, tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo. Sabe muito bem, mano, que sua ideia é burra, me bate em todo canto do Brasil, colei no teu estado e tu tomou surra. Eu tomei sua, para o seu trio, mas acho que você esqueceu, que quando você chamou pro X1, Dudu, Gantt, você perdeu, quer falar de qualquer lugar do Brasil? Pelo amor, eu to acelerado, eu não tiro o pé do acelerador. Cala a boca, o X1 nunca aconteceu, agora mano pode pá, então presta atenção, porque seu corpo agora já vai tombar. Sinceramente, meu mano, pode patruta que eu atingi agora, pra mim tudo você fala demais, até hoje tá se garantindo com tua história. E o cara que só fala de aldeia, esse aqui é meu papel, se queriam ver uma batalha de nível, tinha um Prado e um Neo. Mas já que não tem aqui, eu vou convidar, porque eu já expliquei, eu falei para os caras que eu só faço história, porque eu fiz tudo que eu falei. Ei, a batalha é contra mim, mano, você vai tomar um coro, você quer ter relacionamento com o Prado, vai lá e pede ele em namoro. Ei! Caralho, eu tô na tua frente, cantinho é competente, mas o Berto Montrú tá em frente. Eu tenho maior consideração por você, e sei que você é meu amigo, Prado, o Cante tá muito fraco, por favor, quer batalha comigo? Ah, vai tomar um seu ful, eu incluí vocês três de vez, não importa se for no S em São Paulo, eu posso fazer todo mês. Ei, vai batalhar com ele, até porque ele não tá pronto pra briga, pelo que eu tô vendo, tem mais um espacinho na tua barriga. Ei, para com isso, eu te falei que ia tomar uma suma, hip-hop pra mim é compromisso. Você falou de matar ou morrer, você já entrou no PO, você tem essas duas opções, só que eu sou diferente e eu tenho uma só. Até porque eu vou tá explicando, você tá ligado que eu não sou vacilão, próximo passo é tudo que eu tenho, entregar o que eu tenho não é uma opção. Eu não posso me perder, quando eu nasço pra ganhar, eu tô pronto pra matar, eu não nasço pra morrer. Sei que o dia vai chegar, mas eu tô pronto pra tocar até acontecer, e se é você que tentar, vou garantir que você nunca vai resolver. Tá entendendo que vai ficar, irmão, não tem por onde você correr, é porque não é somente eu vou fazer confusão, pra não se absorver. Porque eu tô observando de uma conta, esse jogo é pro calado, e agora que eu tô falando pro povo, o próximo nome do jogo é pra肉. Um, eão, 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 eão. Tô tom tá na lata, vou fazer esse jeitão, si tá ligado que eu já tô na linha? Folgo de artifício é quando tem droga na quebrada, mas vai ter quando tá favela na telinha. Vou falar de fogo comigo agora, mano Tá ligado que você vai morrer Pode falar de fogo Vou ensinar coisa a você Você é montanha Calma, seu moleque O que é uma montanha Tô mal, né? Do Trap Tá ligado, calma, tá ligado Vou falar de novo, tá ligado, tá ligado Vou falar de novo, tá ligado, tá ligado Minha carne não vale nada A carne preta é mais barata Como eu faço, cê não vai pegar Vou fazer isso aqui, mano, eu vi Só pra te matar Queda meu espelho, você é tão ruim O que é o espelho? Fala isso, espelha em mim Se não fazer isso, não vai dar aqui pra você O que é isso, eu faço, mano, isso que é L.A.P Mano, calma lá, chego agora, MC Flow verdadeiro, desde 2018, fazendo isso aqui Não tem sentido, porque eu vim pra rodar essa carniça Fim pra rodar a carniça, isso não é crime Ele passou o round e atacou no Flamengo No Rio de Janeiro, cê fala outro time Bata suave, irmão Cê sabe que o rap já invade os rádios Já que você quer falar sobre o jogo Seu parceiro vai para fora do estádio Mas você já vai morrer Quando eu tô nessa linha Porque cê vai se cudei Você só tá por bolinha Que eu falar do seu mingão, zé Só tá por gracinha Quem sabe do RJ, cê pipoca Que torce pro Flamengo Não é só ele, é bandeirinha Não é só ele, é bandeirinha Mas você só tá de brincadeira Descer na ladeira, tá perdendo a linha E você ficou reclamando Chamei de galinha e balança as asinhas Quando você tá perdendo a rima Perde a disciplina e começa a fazer a danzinha Eu tô na forma a fazer a danzinha Eu tô na moral Porque cê sabe bem Que é todo instrumental Sério mesmo, RJ Esse que é seu reprise em tente nacional Eu sou terceiro arrombado Desço a ladeira de bike O meu freio é manual O seu freio é manual Vai morrer hoje e amanhã Cê toma um call, underbell Relapogo Marquinho Eu sou o Rolimã Ei, ele não entendeu Aí meu mano, você toma um call Realmente eu sou do nacional Sou Relapogo Marquinho Tá, tchau Você vai querer Que você não é pistaleiro Cê pode fazer cateau Porque cê não é artilheiro Quando eu rimo, desanimo Sabe que cê é bombebeiro Cê é Marquinhos do carro Se toma um rodo Porque eu sou bequinho zagueiro Ele é Marquinhos zagueiro Então você não é MC Vai perder porque é o PSG Eu sou o Benzema Vindo real, Madrid Meu mano, cê tá em perigo Pode me chamar de Vinicius Que é uma malvadeza O que eu faço contigo A gente já vai levar Mas essa aqui vai clichê Então eu já vim matar Ai, Argonge, eu não sei Mas esse papo é papo Ele vem falar papo Só que o dele é curado Sem assunto Isso cê não tem Mas cê vira de fundo Já que não manda bem Por isso que perde aqui no Nino Um perde, outro morre Carioca, Flamengo E tá só cheirinho Sou carioca mesmo Você tá bombando Vou te matar E vou te enterrar No piscinão de ramos Aí eu vou de Esse é o proceder Corre na Casa Branca Casa Branca é pequena pra você Uma pequena pra você Os cariocas realmente acham Que vão mandar em SP Só que eu que tô aqui Eu morro, cê se cudeu O aposentado do tanque Uma trote do coliseu Ele falou que é o mascote Do coliseu Eu sou o mascote E o maior campeão sou eu Amigo, respeita Ou você vai embora Tem o tanque, o coliseu Você tá chegando agora Tô chegando até agora Mas isso não é então Porque isso é o gol E isso é malgrate não Chega agora E a gente tem representatividade Mas isso é o terror pra eles Não vai tirar pra eles Eu achei foda Quando a rapaziada te escolheu Você subiu no palco Falei Esse menor já venceu Mas você falou Que eu tô fudido Eu sou o aposentado Então por que Cê te tirou foto comigo? Esse menor já venceu Né rapê Quem contou pra derrota Foi você Ele é o maior campeão Do coliseu Tô papante Desculpa Mas é campeão Eu prefiro que a arte Primeiro vai menino Primeiro vai quem tem bicho Menos quem tem estilo Mas primeiro de tudo Vai quem tem mais de 300 quilos Não é mentira Não é real Não existe aceito preferencial Você ficou no primeiro banco Meu parceiro Que o piloto falou Quem for mais feio Morre primeiro Isso é mentira sua Tá ligado que cê não é nenhum nerd Você que foi na frente Mas caso o avião batente Seu peito servindo é verde O avião se empapidou Agora vocês entenderam Como a cara entrou Mas venha morrer primeiro E ser eterno Falou que cê morrer primeiro Que cê seu primeiro A escutar o capeta do inferno Ah você falou Primeiro eu morri mais feio Você não vai primeiro Porque senão o inferno Vai ficar cheio Ah deixa eu falar pra você Como é que é a cena Seu peito Se vai guardar o capeta De novo você reparando O efeito de homem Eu já falei Johnny Tava inveja Põe silicone Enquanto você chegou no inferno Foi uma aparição O capeta foi embora Sob nova direção E aí bravão Agora qual que é Não vai desperdiçar o segundo round Falando que eles não sabem o que quer E sem vontade Não tô buscando um pé A sua alma sem verdade Eu levo sabe qual que é Daquele lugar onde você acha que impera Só que meu levo de baixo da terra Na gente famo E nem catorna Cê acha que é zumbiça Esse é só Pois ei Sinceramente eu vou te alotar Embaixo da terra Relaxa que já já você para lá Ai Eu faço improvisado Sou cant MC Contra a plateia MC contra jurado Ai Famita tu faz É batalha de rima Por isso Que eu chego com o meu nível acima Manoel Riligo Bosta Rhyme Sem culpar a plateia Eu sou de mano Tô te like Ei Essa é minha glória Então cê fica fodido Eu vou te mostrar o porquê da minha história É porque ela foi cumprida Num lugar onde uma batalha era assistida Todo mundo tava vendo Mudar várias vidas Cê só era o favorito da sua torcida Para o que não Eu já passei junho Antes talvez eu já era o maior campeão do Santa Cruz Aê Nunca me resolveu Antes do Santa Cruz eu dominava a Ruth e deu Aê Não leva mano O papu ia de quebrada Ele é o maior campeão do Santa O MC não entendendo nada Olhando e dando risada Não leva áudio Troca a tira e uma pá de nada Ah Cala a boca Isso não é fácil Olha quem tá tirando a história do Santa O MC novato Ah Para com isso Faça o meu papel Olha a grande história dele Better hell Better hell Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem É que fraco Você é fraco Eu não sei nem o que eu vou encaixar Mas eu tô vendo que você tá tentando até me intimidar Sendo que eu vejo medo no seu olhar Eu posso fazer muito mais que rima Muito mais que improvida Só por isso Tem que o Zinha tá nessa latina Ela sempre muda o clima Você é gordinho Eu sou gordona Tão bozão de gelatina Mas favor Não vem me forjar Que esse papinho Que eu sou o hip hop E eu mantenho no meu caminho Cê tá ligado Que minha rima é bem ligeira Rima sério comigo Que aqui não tem brincadeira Caralho Eu não sei o que Vou te explicar Sem maldade No seu medo Vejo no olhar Vou te ensinar Ou parte da barra funda Que o mundo é grande E no diretor Da sua pumba Que rima linda Você falou que aqui não é brincadeira Pois contra a devilzinha Sua rima tá a puta Que puta hipocrisia Desse MC Como não é brincadeira Se eu sou elevinha Sabontanha russa Faz favor Não é que essa brincadeirinha Vou batendo em você Eu acabo com a devilzinha Que rima linda O prato fez pro mental A sua ela linda mesmo Então tenta fazer uma igual Eu vou te copiar Por isso que a terra chega Para se expressar Fazer uma igual Eu sou potente Olha o meu físico Olha o que eu faço Se eu não é de prata E de velha E de velha Japão Tudo que você fala é do seu físico Eu não consegui ver você no seu eu lírico Ô amigona Nessa rima você sai morto Entendi que nada a gente torna do seu corpo Ele mandou a mesma rima Ele mandou a mesma rima E a da vida é de grito Que puta hipocrisia Por isso a cultura é Você não entende A cultura é estreita Na próxima deve eu dei Eu mando a mesma rima Aí eu sou meu cruzão Aí você fala da puta O round case Filho da puta Troca levada Troca levada Só que você se perdeu na labuta Roda pra cruz Porque Jesus também andava Junto com as prostitutas Isso que você não tá entendendo O que é muito fácil Tá do lado forte Depois eu não entendo Só tem que me ouvir Sai eu fico do lado Dos fracos E presto minha força Eu tô feliz pra seguir Não vou ficar insistindo No que nem voului Não queria falar Do bagulho sobre sua mãe Só que aí você não pegou Do lado ruim Cê tá querendo Pra vir me tirar Nas ideias Nós sabemos me trocar Mano, na onde cê mora Filha da puta É o jeito que cê quer te parar É o jeito que a gente Cobrar o errado E hoje você é cobrado Você tentou mandar uma ideia Só que você tá fechando Com o errado Dentro da minha quebrada Sabe o que acontecia Numa improvisada Quando chamava de Filha da puta Era a hora que nós Carrega no porrado E aí Veja o brumho... Vezinho Veja o que eles Gostou E aí Veja oizin服 Tchau.